Eita, pergunta boa. Eu já profissão, não vai? Qual é? Vai falar o nome de todos os animais que você conhece. Então... O nome de quê? Nome de animais. Gato. Cachorro. Sapo. Tataruca. Tataruca pequeno. Caracom. Caracuja. Maracuja. Pau de queijo. Doraemon. Não, cara. Isso é só o papel. Doraemon. Não. Nomes de animais. Horse. Como é horse? Vaca. Não. Horse. Cava. Cavalo. Cavalho. Isso. Vai. Que mais? Vai, vai. Eu posso falar em inglês? Você pode falar em inglês? Rato. Rabbit. Rapito. Você tá com essa blusa do rabbit? Cookie. 2021. Coelho. Coelho. Dinossauro. Dinossauro. Velha. Girafa. Vou te mostrar as imagens e você tem que falar. Não lê as letrinhas. Tem que ser rápido. Vai. Esse. Vai, é rápido. Cavalo. Não. Cavalo com preto branco. Como é em inglês esse nome? Zebra. Então, português é zebra. Zebra também? É. Macaco. Esquero. 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 Tigre. Esquero de novo. Esse. O senhor. Branco. Raposa. Raposa. Esse. Passaru. É. Tears. Tears. Servo. Ou é um viado. Eu não sei se é viado ou servo. Viado. Esse aqui do meio. Esse do meio cinza. Elefante. Vai, continuando. Vai. Vai, rápido. Vai. Vai, então aqui, ó. Pato. Que é isso aqui? Liao. Isso? Liao. Que é isso, ó? Não sei, não. Esse. Parece um leu mesmo árvore. Espera aí. Deixa eu ver como eu vou. Liao. É. Não sei, não. Vai. Esse. Sapo. Sapo colorido. Não. Esse é... Mangó colorido. Coisa colorido. Não sei qual é o nome. Como é que é? Coisa comer mosca. Deixa eu lembrar. Eu sou igual uma metamorfose, não. Eu sou igual que ele muda de cor, como é? Moscasal. Moscário. Deixa eu lembrar um... Moscaita. Deixa eu lembrar um nome. Come mosca. Lembrei. Camaleão. Camário. Só lembrar de cama e leão, Chico. Camarau. Camaleão. Camaleão. É. O leão na cama. É. Camaleão. Camaleão. Esse animal. É. Camaleão. Camaleão. E zebra de novo. Esse aqui. Zebra não. É zebra. Zebra. Pipoco. Não. Pichão. Não. Esse nome... Esqueci. Peacock. Peacock. Peacock em inglês. Não. Em português. Não. Se mirar. Peacock. 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 Pavão. Pavão. Como é possível? Ó tu aí, ó. Quem é esse? Sabo verde. Sabo verde. E esse aqui? E esse? Faz assim, ó. Na linha assim. Esse. Pássaro de caragatos. Não. Não é pássaro de caragatos. Pássaro de gatos. Eu já ensinei esse. A gente fazia caminhada e aparecia um monte. Que que é que faz mel? Pássaro. Não, não. Você é... Abelha. Peixe. Macaco. Que que é isso, ó? Esse é... Peixe com boca longo. Peixe com boca grande. É... Boboledinha. Agora nível dois. Tem que ser rápido. Vou mais bacalhar que eu botei o cúdudu. O povo rir. Vai. Eu vou falar inglês e tem que falar em português rápido. Não pode demorar. Claro, mente fácil, né? Gente, não sei se minha pronúncia tá certa, mas ele vai entender. Isso é fluente. Cow. Cow. Cow? É. Vaca. Pig. Poco. Cat. Gato. Dog. Cachorro. Rabbit. Coelho. Sheep. Meme. Abelha. Velha. Meme. Deer. Deeru. Doiru. Veia. Veia. Veado. Veado. Ou cervo. Cervo, né? Difícil. Chicken. Frango. Turkey. Pirro. Ai, cali. Pirro. Duck. Duck. Pato. Bee. Bee? Que bee? Que foi meu, pô? Ah, abelha. Bee. Horse. Cavalo. Got. Béria. Esse é o macho. Bó. Porinho. Póiro. Só são duas sílabas. Bó. Bó. Buenos dias. Poporo. Poporo. Popo. Bode, pô. Fau. Bode. Bode. Spode. Vai. Donkey. Donkey. Oh, he, oh, he, oh, oh. Não me importo quem não é. Não sei. Burro. Burro. É burro. Parrot. Parrot. Papacanhar. Oh, parrot. Arequil. Papacanho. Papacanho, hein? É, lembra. Continuando que tá bom demais. Hamster. 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 É do mesmo jeito. Rato. É do mesmo jeito. Hamster. Hamster é do mesmo jeito. Hamster. Burro. Burro. Não. Burro. The thing with the... Burro. Burro. Vaca. Tem um signo com o nome dele. Então você sabe os signos. Tô. Toros. Vai. Frog. Frog. Sapo. Ai, quase que esquece o teu. É... Swan. Flamengo. Swan. Flamingo. Flamingo. Flamingo é Flamingo. Swan é cisne. 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 Disney. Aligato. Aligato. Crocodile. Aligato. Crocodile. Tem também. Aí é crocodilo. Crocodilo. Mas alligator é outro. Alligator é já. Que você já sabe. Já. Jacar... Jacaraja. Jacaracuja. Não. Jareja. Jacar. Jacaca. Jacaraja. 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 Que jacaraja? Jacaraja. Bat. Batman. O nome popular. Eu acho que esse eu nunca te ensinei. Passa no noite. Passa no noite. Morcego. Morcego? É. Que é isso? É... Morcego é o... É o nome, ué. Ant. Famiga. Comiga. Fox. Raposa. Eagle. Eagle. É. Águia. Águia. Lizard. Não olha, seu safado. Zibra. Zibra. Que zibra, minhas zibras? Lizard. Lagar. Lacadiça. Lacada. É. Lagarto. É... Hipopótamos. Hippo. Hippo. Como é em português? É similar em inglês. Fala em inglês todo. Hippo. Fala em todo. Hippo. Hippo. Aqui, ó. Hipopótamos. Hipopótamo. Hipopótamos. Não tem o mus. É? Pal? Ow. Que oil, oil. Aqui, oil. Ow. Ah, o da cara de gato. Você já esqueceu? Ah. Coelho. Coelho é rabbi. Coruja. Coruja. Snake. Cobra. Spider. Abelha. Aranha. Vai. Wolf. Wolf? Wolf. Lupo. Polu. Lupo. Lupo. E a estudante do Ringo esse vai. Vai, tá errado. Lupo. Ah, agora sou. Lupo. Dolphin. Dolphin? Não. Em português? Em português é com G. Go. Goffin. Golfinho. Crab. Minha mãe gosta. Comi o espírito santo. Cara. Cara. Caraguillo. Octoplus. Octoplus. O que é isso? Polvo. Polvo. Shark. Shark. Tubarão. Whale. O que é isso? Bah. Bahia. 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 Nessa semana é muito seco. Vai passar lá um negócio. Se não passar eu não vou mais fazer. Vai ficar que essa boca veia seca. Não adianta passar sua saliva. Tem que tratar. Vai. Vai.